No metrô de São Paulo, a gente está acostumado a ver ônibus decorados, cheios de luz nessa época do ano, mas agora o clima de Natal também nos trens do metrô. Isso, chegou, tem trens da linha Trens Vermelha, que estão aí com o Papai Noel e tudo. Vamos ver então. Um momento no comando do trem. Papai Noel vai apresentar todos os usuários desse trem. Um Feliz Natal e um Próspero. Gol, 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 gol. Aos poucos, os passageiros percebiam que um trem diferente estava chegando à estação. Rapidinho, eles apontavam os celulares. Eu até corri com a moça, porque é muito legal, muito da hora, gente. Né, você gostou? Olha ele aí, de longe. Chegando à estação, Corinthians Itaquera, da linha 3 Vermelha, era a primeira viagem do trem iluminado, colorindo a noite de São Paulo. Ah, na rotina muda, né? A gente não está acostumado a ver uma coisa mais colorida, né? Esse mundo tão cinza que é São Paulo, né? Então dá uma diferença bem legal. 1.200 metros de LED e mais de 72 mil lâmpadas para decorar os seis carros que formam a composição do metrô. Nós escolhemos a linha vermelha por ser uma das linhas maiores, mais compridas do metrô de São Paulo. Ela tem também o maior trecho a céu aberto. Ele vai estar operando aí durante o dia de domingo a domingo. E também tem música para embalar a viagem. Com a correria do trabalho, às vezes sem conseguir aproveitar a presença da família, longe de casa, muitos nem conseguem sentir esse clima de Natal. E o que a gente ouviu de algumas pessoas aqui no metrô é que o trem iluminado e uma simples brincadeira com o Papai Noel ajudam a trazer o conforto que essa época do ano desperta em tanta gente. Você sente aquele clima natalino pelas luzes, é aquela velha lembrança do pisca-pisca. Eu acho bem legal. O clima de saudade, no meu caso, né, que há quatro anos estou fora da minha casa, no Peru. E é bonito, vocês se sentem em casa. E aí vem as lembranças da sua casa, seus pais e irmãos, os momentos juntos. É muito bonito isso. O Márcio foi funcionário do metrô por 36 anos e já encarna o Papai Noel há bastante tempo. Agora, juntou as duas coisas pela primeira vez. Vale a pena, vale a pena. Se eu tiver muitos pecados, eu acho que eu estou pagando todos eles agora. Estação após estação, o Papai Noel fez sucesso com crianças e adultos. Mandou o Feliz Natal até por telefone. Um bom Natal pra você e não o dia da menina, por favor. E avisou. Se der algum problema no trenó na noite de Natal... O trenó é mais rápido, né, porque o metrô não passa por cima de janelas, né, não passa por cima de telhados. Mas, se não é o caso de uma falha, por que não usar o metrô? Aí, ó. É? O Papai Noel traga bons trilhos. Bom, a novidade vai circular só pela linha 3 vermelha até o dia 6 de janeiro, que é o dia de reis. Segundo o metrô, a decoração foi toda paga por uma empresa parceira. Tchau.